E a ética, e a ética, Raquel Landim, antes até de eu passar a palavra para você, para falar sobre essa decisão do Supremo, né, e essas falas, eu acho que esse é um ponto também muito interessante de a gente repercutir até também com a Flávia, vamos ouvir a reação da deputada federal Carla Zambelli, ela foi às redes sociais, pediu inclusive, eles têm sempre esse hábito, né, de pedir compartilhem, compartilhem esse vídeo, compartilhem aí com os apoiadores, ela reclamando da decisão, reclamando da forma como foi e até fazendo um paralelo com o caso do Zé Dirceu, vamos ouvir aí Carla Zambelli, que agora é ré nesse caso da invasão do sistema de segurança do Conselho Nacional de Justiça. O processo legal, o devido processo legal não foi respeitado, eu soltei uma nota pra imprensa que meu advogado escreveu, meu advogado Daniel Bialski, e eles estão realmente passando por cima das leis, das normas, das normas, dos regulamentos do próprio STF e da Constituição, pra poder me tornar ré. Os ministros que votaram pra que eu virasse ré, foi por unanimidade na primeira turma, foram os ministros Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Fux e Flávio Dino. E aí, na segunda turma, onde está o André Mendonça e o Cássio Nunes, por 3 a 2, claro, o Zé Dirceu foi descondenado de todos os seus crimes de corrupção. Livraram o Zé Dirceu daquelas prisões, daquelas condenações de mais de 30 anos, então, inocentaram o Zé Dirceu. No mesmo dia em que Zé Dirceu é inocentado, eu, Carla Zambelli, viro ré pela segunda vez no Supremo Tribunal Federal, por pura perseguição política. Esse ponto, perseguição política, começa com você agora, Raquel. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso Zambelli, como é que você analisa, do ponto de vista até político, a forma como o Alexandre de Moraes falou e até a ministra Carmen Lúcia, ultrapassou um pouquinho o limite ou não, é isso mesmo? E também a reação dela, né, ela usando aí perseguição política, mais uma vez, perseguição do Supremo Tribunal Federal contra os bolsonaristas, que é o que eles alegam. Fabiola, esse caso é uma loucura, né, o roteirista de Brasil, ele não nos decepciona nunca, porque os ministros, eles estão ali no papel deles, eu acho que não cabe um julgamento nosso, porque, assim, é realmente, você entrar, falsificar um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, você está brincando com o judiciário brasileiro, né, não só com o judiciário, como com a mais alta corte do país. Então, assim, a gente vai ter que acompanhar o desenrolar do processo, ver que penas cabem, mas em relação ao decoro parlamentar, se realmente ficar comprovado que a deputada Carla Zambelli estava agindo em conjunto com o Walter Delgatti, é uma questão que realmente ali, em termos de decoro parlamentar, nem se há dúvida, né, de quebra de decoro, de falta de respeito entre os poderes. Agora, a questão do Brasil é que a gente tem que sempre colocar entre tudo em contexto. Quem é Walter Delgatti? Walter Delgatti é um personagem muito importante numa outra história que nós vamos falar daqui a pouco, que é a decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli de anular todas as provas contra Marcelo Debrecht, na delação da Lava Jato, porque Walter Delgatti Jr. Neurel Hacker, que revela o famoso caso Vaza Jato, que revela o conluio entre as mensagens da Vaza Jato, que revela o conluio entre procuradores e Sérgio Moro, e que está servindo de base para, ali numa questão jurídica, se anular todas as provas da delação do Odebrecht, fingindo que aquela corrupção ali nunca existiu, e que está se jogando por terra todos os crimes que a Odebrecht cometeu, todo o departamento de propina da Odebrecht, e anulando todas as acusações que hoje existiam contra Marcelo Debrecht. É o mesmo personagem, é o mesmo personagem. personagem ali que virou um herói naquela época, por ter revelado toda a Vaza Jato, é esse personagem que hoje se transforma num bufão, que é chamado ali pela ministra Carmen Lúcia de atuar junto com Carla Zambelli como desinteligência, e o ministro Alexandre de Moraes fala em burrice. Então assim, no Brasil às vezes a gente esquece de ter memória, de puxar tudo em contexto, né? Nós estamos falando da mesma pessoa.